A polícia militar prendeu sete barras de maconha em um loteamento nessa segunda-feira e isso foi em Belo Oriente. Os militares suspeitam, é uma suspeição né, que a droga seria de um dos detidos com mais de 200 barras de entorpecentes na madrugada. Ah é o outro caso que a gente contou aqui? A gente mostrou esse caso ontem aqui no Balan Geraldo. É, agora deixa eu chamar a Gisele aqui pra ela trazer detalhes dessa apreensão. É uma nova apreensão, é, essas aí são daquelas vermelhas, eu lembro que aquelas mais de 200 barras eram barras azuis. Depois você mostrou outra apreensão com barras vermelhas. Aí eu não sei se tem a ver a cor com outra coisa, é você que tem informação Gisele, boa tarde. Boa tarde pra você Nico, boa tarde pra todos que nos assistem. A apreensão dessas barras de maconha que a gente vê aí no vídeo, embaladas com esse papel vermelho, seria o desdobramento desta ocorrência, foi registrada em Belo Oriente na madrugada de segunda-feira. Vamos relembrar o caso. Na madrugada de segunda-feira, a polícia recebeu denúncias anônimas de que no município chegaria uma grande quantidade de entorpecentes, um carregamento. Os policiais realizaram diligências e conseguiram apreender 236 barras de maconha e três pessoas foram presas na ocasião. Ontem à noite, a polícia recebeu uma nova denúncia anônima, a de que havia uma grande quantidade de droga enterrada e que seria de uma das pessoas que teria sido presa na ocorrência durante a madrugada. A polícia foi até o local e achou aí mais drogas, sete barras de maconha no total, que foi apreendido pela polícia militar. Todo esse material foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Então a gente vê sim que é um desdobramento, havia essa suspeição de que poderia uma droga estar relacionada à outra e, segundo a polícia, pode sim estar relacionada. E o caso vai ser investigado pela polícia civil, até mesmo, para saber quem, como é que essa droga chegou aqui, quem teria enviado e se tem mais pessoas suspeitas envolvidas aí no tráfico, Nico. É, a polícia vai tentando, né, Gisele, desatar esse fio, né, do novelo aí. É, no mínimo coincidente as embalagens, né. Então já leva a polícia a suspeitar de ligação entre A e B, como bem disse a Gisele. Obrigado, Gisele.